Olá, nesse vídeo vamos discutir sobre as análises de sessões e origens do sistema de negociação. O PSM tem como objetivo avaliar as plataformas de negociação disponibilizadas pelos participantes, a seus clientes e profissionais de operações, como operadores de mesa, assessores e etc., que são softwares que permitem a compra e venda de ativos na B3 por meio de aplicativos de celulares, tablet, computadores e qualquer dispositivo mobile. Conforme previsto nas normas da B3, as trilhas de auditoria referentes ao sistema de negociação devem conter informações como ativo, quantidade e preço, e também informações sobre sessão de negociação e a origem da conexão do usuário. As ofertas enviadas à B3 podem trafegar em três tipos de sessão de negociação. Sessão DMA, de uso exclusivo de clientes. Acessor, que são utilizadas pelos agentes autônomos de investimento. E sessão mesa, utilizada por operadores de mesa. Essas análises têm como propósito assegurar a correta utilização dessas sessões. Um dos principais problemas identificados durante as auditorias são erros de configuração de sessão, em que as ofertas de profissionais de operações, como assessores, agentes autônomos, trafegam na mesma sessão de negociação utilizada por clientes, sessão DMA. Agora vamos falar um pouco da análise da origem das ofertas. As trilhas de auditoria das plataformas de negociação, dentre outras informações, devem conter a origem da oferta, que corresponde ao IP do usuário, dentre outros elementos que permitam identificar a origem dessa oferta. O propósito dessa análise é garantir que a origem da inserção da oferta esteja condizente com o usuário que a realizou, seja ele cliente ou profissional de operação. Dentro dos cenários identificados na auditoria estão ofertas sem identificação de origem, ofertas com identificação de origem insuficiente, que possuem IP público ou privado, que não permitam distinguir os ambientes por meio dos quais essas ofertas são originadas, e com ofertas de clientes com origem nas estações de trabalho da mesa de operações ou de agentes autônomos de investimento. As sessões de negociação devem ser de uso exclusivo de cada participante. Assim, as ofertas inseridas por PNPs e por PNs não podem trafegar utilizando-se a mesma sessão de negociação. Bom, falamos sobre as análises de sessões e origens dos sistemas de negociação que são vistos durante nossas auditorias operacionais. E, como sempre, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha.